O juiz da comarca de Carmo do Rio Claro, Dr. Oswaldo Medeiros Nery, concedeu há alguns dias ao casal João Abrantes e Wanda Simões, da Descaro Bebidas, a guarda provisória das crianças que no final do ano passado ficaram sem os seus pais, devido ao fato ocorrido no bairro Nossa Senhora Aparecida. Dona Wanda comenta a nossa reportagem sobre esta decisão. A gente pretende adotá-las, se for possível, mais para frente. Acredito que vai ser possível porque é meio difícil aparecer alguém e ficar com as cinco crianças, o que seria também inadmissível porque eles são tão apegados um ao outro que, meu Deus, seria impossível a gente deixar fazer um negócio desse. Isso aí surgiu, aliás, não surgiu, isso aí sempre aconteceu com a gente, né? Nós já temos seis, como vocês sabem, e quando aconteceu o ocorrido aí com essas crianças, né? Logo eu procurei para passar o Natal, Ano Novo, com a gente e conhecer as crianças. E até não deu certo e passou, né? Esses dias assim, final de ano meio corrido e agora, 15 dias atrás, 20 dias mais ou menos, o promotor mandou que ligasse aqui, me chamando. E eu fui até lá e fui até lá e fui para falar exatamente das crianças, que não apareceu ninguém da família, né? Com nenhum parentesco. Então, precisava que alguém assumisse a guarda das crianças até que se resolve a situação definitiva. E foi então que eu decidi, já na hora, de antemão, disse para ele que já podia dizer que ficava com as crianças. E no outro dia, fui lá, conversei com o João Carlos, né? Meu marido, e nós fomos lá e decidimos, então, que iríamos ficar com as crianças. Seu João da Coca, como é conhecido em nossa cidade, disse que é um dom de Deus poder ajudar o semelhante, principalmente quando se trata de crianças. Sendo que não são apenas estas, mas além de três filhos biológicos, o casal já havia feito outras seis adoções. E fala dessa filosofia de vida. Foi uma situação que nós sempre gostamos desse tipo de trabalho, né? É uma filosofia de vida, é uma situação que nós já estamos vivendo isso há vários anos. Desde Ribeirão Preto, que nós tivemos lá, temos uma creche, temos um lar de idosos. E foi acontecendo, várias crianças ficaram com a gente lá, depois foram adotadas e tal. E nós temos hoje seis filhos adotivos, mais esses cinco agora, que são onze. Além dos três nossos, né? Que é a Valéria, que já é dentista, que é casada, tem duas filhas. Tem o Carlos Alberto Carlinhos, que trabalhou aqui e que hoje está em Bebedouro lá também, trabalhando numa revenda nossa. Tem o Marcelo, que está aqui agora também, junto com a Bel, com a sua esposa. Tinha a esposa do Carlinhos também, a Tereza. Então, é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há vários anos. Mas, assim, primeiro a Wanda, né? Que começou com isso. E a gente tem que apoiar. A gente tem um amor incrível nessas crianças, em todos eles. Nós lutamos, a Wanda, principalmente, briga muito, trabalha muito para que eles possam se preparar para o futuro. Porque não é só dar comida, não é só você dar o apoio material. Você tem que dar um apoio também moral, espiritual, um apoio para que eles possam, no futuro, eles poderem se defender, vamos dizer assim, com suas próprias pernas. Parabenizamos o casal João e Wanda pela atitude tomada. E pedimos a Deus que abençoe sempre sua família. E que gestos como este possam também ser praticados por outras pessoas. Pois dignificam o ser humano e tornam o mundo mais feliz. Wilson Alves, Jornal TV Repórter. E aí E aí